Música O Conselho Executivo da Frazur esteve reunido entre a quinta e a sexta-feira na sede do Sindifisco Nacional em Brasília para definir as ações da Federação para 2017. A necessidade de reunir o Conselho foi definida em novembro do ano passado no Congresso da Frazur. Naquela ocasião, os representantes das entidades-membro identificaram que era importante promover algumas alterações estatutárias. Esse foi um dos temas debatidos no encontro. Após um episódio de cisão entre sindicatos, o objetivo era afinar o texto para resguardar a harmonia entre os membros. Nós entendemos que separar, a separação entre sindicatos, não agrega valor para o filiado. Então, nossa reunião foi convocada especificamente para tratar deste tema. Porém, conseguimos alongar um pouquinho a pauta e entrar outros assuntos bastante interessantes. Ficou marcada, para o fim de maio, uma visita à região da Tríplice Fronteira, onde os membros da Frazur vão avaliar as condições de trabalho na fronteira integrada. Em setembro, a Frazur pretende realizar um ato em várias fronteiras da América do Sul. O combate à corrupção também é parte da pauta da Frazur para este ano. Queremos ser protagonistas, colaborar com as autoridades para desmantelar todos os casos de corrupção que se gestam em cada um dos nossos países.